Fala galera, e aí? Curtiram o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Já se inscreveu? www.maudoleão.com.br Olha só, hein? Acaba de acontecer, Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense O treinador foi demitido e agora o Fluminense vai ser comandado pelo Marcão interinamente no jogo contra o Vitória Olha, antes de eu completar essa matéria toda, deixa eu falar pra vocês Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Lá na Rob Mar Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Então ligue, 30179797 Fala com o Beto, com o Marcel, vamos separar aquele carro especial com aquele precinho, beleza? Galera, o Fernando Diniz não sobreviveu a mais uma derrota ontem Perdeu pro Flamengo por 1x0 e deu muita sorte Porque era pra ter sido um placar muito elástico, né? Tal a fragilidade do Fluminense E o Fernando Diniz, que já vinha sendo contestado, acabou sendo detonado Depois de uma longa reunião, ainda há pouco, nas Laranjeiras São coisas de 2 horas da tarde Então, o treinador não é mais o técnico do Flusão Agora, olha que sensacional No dia 22 de maio, o Fernando Diniz renovou o contrato até o ano que vem Com isso, ele deixa o Fluminense pegando uma multa recisória de 7 milhões de reais Aí depois vocês querem saber por que os clubes afundam Por que os clubes não têm dinheiro, né? Pô, o cara assinou em maio, 22, um mês atrás E é demitido 7 milhões, será que ele tá triste? Pô, claro que não, né? É um técnico consagrado, daqui a pouco arruma outro clube aí E meteu 7 milhões na conta O Fluminense é o Lanterna Uma vitória em 11 jogos no Brasileirão O time muito aquém, né? Do Fluminense que a gente se acostumou a ver na conquista da Libertadores Na conquista da Recopla E o próprio Fernando Diniz admitiu Que o time está muito, mas muito aquém Do que foi no ano passado Esse ano, o Fluminense tirou o pé do acelerador Parece que os jogadores atingiram tal nível, né? De conquistas Que pra ele, pra eles, né? Tava tudo já resolvido, tudo bem Fernando Diniz insistiu naquele joguinho dele Não mudou o esquema Eu acho que foi um dos principais erros dele Esse joguinho de ficar dando um totozinho dentro da área É, porra, é uma coisa assim de matar E ontem o Flamengo teve umas 4 oportunidades Com bolas roubadas dentro da área Só não fez gol por incompetência dos atacantes Mas oportunidade foi o que não faltou Tiveram várias oportunidades, né? Bruno Henrique teve Lohan teve Uma farra, uma verdadeira farra do boi Esse tititoque aí Dentro da área tricolor Fernando Diniz deixa um legado de vencedor no Fluminense Voltou na segunda passagem dele em 2022 Conforme eu falei, ganhou a Libertadores Título inédito do clube Ganhou a Recopa Outro título inédito Mas ninguém sobrevive Treinador nenhum Nem o Guardiola Se viesse para o Brasil Sobreviveria A 10 resultados ruins A uma lanterna no campeonato brasileiro E o que é pior Com atuações pífias Longe, longe daquele Fluminense Que a gente estava acostumado a ver Ontem o Flamengo botou na roda Só no goleou por sorte Tudo bem, né? Que está sem o Arias Está sem o André Que realmente fazem muita falta Mas não era para estar jogando tão mal Tão abaixo da crítica Torcida pressionou Semana passada, antes do Fla-Flu Invadiu lá O centro de treinamento Onde o Fla-Flu treina, né? O centro de treinamento tricolor Quase que bateu em jogador Uma confusão danada E o resultado que foi Foi aquele que nós vimos no Fla-Flu Um time à parte Um time sem nenhuma criatividade Deu um chute a gol Nos 90 minutos E uma cabeçada Foi sutar Eu acompanhei bem o jogo Ele foi dar o primeiro chute a gol Aos 22 minutos do segundo tempo Porra, um time da grandeza do Fluminense Não pode, né? Isso não pode acontecer Marcão Interino Vamos aguardar aí, né? Ver qual vai ser a novidade Torcer para o Fluminense Não meter a mão em outro português Trazer mais um lambão para cá Né? Para mamar o dinheiro tricolor E daí a 4, 5 rodadas Ser demitido Valeu? O que é que você acha? Achou justa, tricolor? Achou justa a demissão do Diniz? Dá seu like aí Compartilha E deixa o seu comentário Se inscreve, valeu? Fui! Deu!